E aí meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje uma dica de parceiro que é como remover ruídos do vídeo. É um tratamento de áudio que eu sempre faço nos meus vídeos e que ajuda muito, justamente porque alguns microfones, principalmente esse C1 aqui, ele acaba dando bastante ruído quando eu coloco um volume um pouco mais alto, então eu consigo remover parte desse ruído, tá? Se você curtir essa dica, comenta aqui embaixo ou comenta alguma outra sugestão de repente sobre vídeo ou sobre áudio ou qualquer coisa relacionada a Linux, comenta aí que eu vou avaliar se a gente consegue produzir esse conteúdo, fechou? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos e outros grupos que talvez possa ajudar outras pessoas. Então primeira coisa, vamos abrir aqui o Audacity, tá? E eu vou importar aqui um vídeo, descartar esse projeto aqui, vou importar aqui um vídeo, esse aqui são os vídeos que eu gravei agora essa semana, então eu vou pegar um dos vídeos, esse aqui, e eu vou arrastar pra cá. Bom, a primeira coisa que eu faço é selecionar tudo e dar um efeitos, eu seleciono com Ctrl A, efeitos, normalizar. Isso aqui basicamente ele aumenta o volume e o máximo que dá sem estourar muito o áudio, tá? Eu acho interessante isso aqui. Eu geralmente dou uma olhada pra ver se o áudio não tá muito baixo. Se estiver muito baixo, eu dou um Ctrl A e eu vou dando uma aumentada aqui, ó, no amplificar. Então, por exemplo, aumenta um pouquinho aqui e dou um OK, tá? Só que aí ele vai começar a dar essas ondinhas que são do ruído. Vamos ver se dá pra escutar. Tem bastante ruído, né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu geralmente, e às vezes eu não lembro de fazer isso, mas o mais interessante é você botar pra gravar, esperar uns 10 segundos e aí começar a falar, porque aí ele vai ficar mudo, ele consegue captar todo o som do ambiente e aí você consegue remover só esse som. Então, vamos dizer que aqui eu esperei alguns segundos, tá? Que não foi o caso, mas enfim, eu deveria. O que eu faço? Eu seleciono essa parte que tá o ruído, somente essa parte. Eu vou em efeitos, redução de ruído e eu dou um obter perfil de ruído. Então, ele vai ler e vai entender que aquilo ali, aquele padrão, ele é um ruído. E aí eu só tenho que reaplicar em tudo. Então, eu dou um CTRL A, efeitos, repetição, redução de ruído. Olha a diferença que vai dar aqui, ó. Percebe que ele diminuiu muito mais, né? Então, olha só. Não dá pra escutar praticamente nada. Não dá pra escutar nada. Então, dessa forma, você consegue diminuir muito o ruído. Você consegue aumentar o volume e diminuir o ruído. E aí você consegue obter uma qualidade de áudio menor. Aí é só você vir aqui em arquivo, exportar e depois lá no seu áudio, no editor de vídeo, você tira, remove a camada de áudio e coloca essa nova camada de áudio. E aí ele já vai estar sincronizado, enfim. E você linka os dois e consegue editar de uma forma muito simples, beleza? Então, se você curtiu essa dica, deixe seu like e deixe seu comentário aí, tá bom? Um grande abraço. Tchau!